Para que haja conscientização das pessoas em relação à violência contra a mulher, a Coordenadoria de Estado de Política para Mulheres, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, promoveram o primeiro festival de música com o tema Violência contra Mulheres. A gente tem agora o festival, realizando o festival, culminando agora o festival de música, que é uma proposta de trazer, informar as pessoas sobre a não violência através da música. A gente acredita que é uma forma educativa de fazer com que as pessoas tenham consciência dessa não violência. Além dessa proposta de projeto que nós temos, nós temos a proposta ainda de, esse ano, iniciar a construção da Casa da Mulher Brasileira, que é esse o ponto, é a bandeira de luta também das mulheres, que sempre lutaram por um espaço. O secretário de governo, Merlong Solano, e o secretário estadual de cultura, deputado estadual Fábio Novo, são incentivadores de ações como essa. Celebra uma cultura de paz, que procura incentivar o combate à violência contra as mulheres. Acho que essa parceria, ela é muito importante agora, e faz com que a gente chame a sociedade para a reflexão desse momento. Acabou nossas bases, eu sei arrumar, brincar e cantar meus mistérios. E aí, a gente chame a sociedade para a reflexão desse momento. Obrigado.